Não, é isso que eu ia falar, enfim, a hipocrisia. Cara, tem algumas coisas que eu discordo do Next, tá ligado? Algumas coisas, tipo assim, bem pesadas que eu acho que melhoraria o RP absurdamente lá. E não só eu, como praticamente a cidade inteira, a gente entrou num consenso, aonde que seria, não tipo assim, mano, seria muito melhor se melhorasse essas paradinhas. Mas, infelizmente, não vai. E eu não posso ficar refém de uma cidade, infelizmente. E, cara, eu sinto que hoje o meu RP, eu preciso pegar e evoluir. Ainda esse mês, juro, ainda esse mês. Mas tava olhando e já tava fazendo toda a cotação pra pegar e fazer os dreadzinhos aqui no cabelo, por mais que vocês não queiram. Nossa, dá pra ver nitidamente que eu tô doente, né, mano? Até pela minha voz. Mas, então, é... É... Por vários fatores a gente pegou e não fez com que eu, pelo menos, não desse tanta prioridade assim pro Next agora, nesse exato momento. E o CDA pegou e me... Cara, conversei com eles, conversei que ia até... Agradecer de coração. Não foi médico, mano? Ainda não foi. Queria até agradecer o Mineiro, a Pathy, o Chernobyl, o Kidão. A todo mundo que, tipo assim, que me abraçou e que me acolheu. Mano, entramos no Macau ali, muito legalzinha, muito da hora. Eu e o pessoalzinho ali do Cidade Alta, eles me apresentaram mais ou menos. Cara, ainda, infelizmente, não consegui pegar e ler todas as regras lá do Cidade Alta, mas vocês sabem que eu sou cri-crica, essas coisas eu vou olhar. E, mano, eu queria realmente um lugar pra aprender a desenvolver. Não é Covid? Eu acho que não. Vamos ver. Mas, velho, eu quero realmente pegar e evoluir um pouco o meu RP. E eu senti que ali no Next eu estava um pouco parado. Eu estava um pouco estagnado. Do tipo assim, não tinha o que mais me acrescentar. E eu tenho certeza que, tipo... Não é porque é o CDA. Mas o CDA hoje, ele é o melhor, se não um dos melhores servidores pra se fazer RP. Eu não tô falando, ah, pra atirar, pra dar fuga. Não, isso aí tem vários outros. Isso aí você pode ir no complexo, você pode ir em qualquer outros aí. Mas pra desenvolver um RP massa, pra ter uma história, tá ligado? Todo mundo sabe que, tipo assim, é o CDA, mano. E, velho, eu quero evoluir. Eu quero, tipo assim, eu não tô aqui pra ser o melhor. Eu não tô aqui pra pegar e falar assim, ah, eu sou bom na bala. O pior nunca foi o melhor na bala. Ah, eu sou bom de correr. O pior nunca foi o bom de correr. Mas o pior sempre peitou. O pior sempre pegou e falou que tinha que falar na hora. O pior nunca deu as costas pra quem realmente conta com ele, tá ligado? E é uma coisa que eu quero levar. Enfim, eu sei que eu cheguei a conversar com os administradores, os comedy managers, os suportes lá do CDA. Eles me abraçaram, me acolheram de braços abertos, todos lindos, maravilhosos, de verdade. Muito obrigado à staff do CDA. E me deram a whitelist e lenha, mano. É isso. É um servidor muito bom pra criar conteúdo. É literalmente isso, Gabriel. É por isso que, tipo assim, eu sempre peguei e falei assim, ah, não vou ir no centro de deficiência auditiva, que é no CDA. Salve, salve, como que você tá? Um beijo na testa, você tá bem com você. Bem, bem, não tô. E aí, eu peguei e falei assim, mano, vamos. Vamos porque eu vejo, tipo assim, eu acompanho muitos streamers de lá, eu acompanho o Coringa, eu acompanho o Gabi, eu acompanho o Cross, eu acompanho o Lennon, e acho que só. Eu não acompanho mais outros não. E, sendo sincero, não que os outros não sejam bons, mas é o que dá pra eu acompanhar na hora. E, mano, sempre deu vontade, porque, tipo assim, as coisinhas funcionam muito bem lá, sabe? Então, a gente vai começar a desenvolver a nossa historiezinha lá no CDA, espero que seja uma história massa. E, de verdade, o Tiff também joga lá, que eu estou ligado. Só que, mano, eu quero criar histórias. E, mano, ah, meu Deus, o Playhard tá falando comigo do meu lado. Cara, eu conheço a maioria dos youtubers ali que estão, então, tipo assim, pra mim é tranquilo, não vou emocionar. Ah, ai, meu Deus, o Coringa está falando comigo e tem cento e lá vai, tem trezentas mil pessoas assistindo Coringa. Tranquilo, o Prior continua sendo o mesmo. A mesma, o João Caetano também tá lá. Aroã teve que ir pro centro de deficiência auditiva. Tive, tive que ir, tô, tô, não tô conseguindo escutar direito. Mas, é, eu pego e falo assim, mano, é, eu, bicho, acabei perdendo aqui o fio da miada. O que eu quero pegar é falar assim, eu não vou emocionar o Prior, tipo assim, ele é o Prior. Por mais que, ah, meu Deus, seria massa eu estar perto de tal pessoa pra poder crescer e ter duzentas mil pessoas aqui na live. Não é meu objetivo nisso aqui, meu objetivo, na verdade, é fazer com que o Prior seja feliz, fechou? Então, é isso, tá ligado? E também tem aquele leve detalhe de que o CDA tem mais de quinhentas pessoas online, mano, até quatro, cinco horas da manhã. Então, pro desenvolver do ERP, isso é muito bom, mano. Vaga do quê? Não entendi, não entendi. Enfim, mas é isso, mano, é Player. O problema do Next, um dos maiores problemas do Next, a gente chegava três horas da manhã e já não dava pra fazer mais ERP, porque tinha dez, quinze pessoas, fechou? É isso, molecada. Então, vamos lá.